Bom, vamos a, então, a segunda rodada aqui do debate. Tem uma professora do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Sergipe, a Raquel Freitag, ou Freitag, se a gente fosse falar em alemão, que classifica o direito à diversidade como algo expresso na base comum nacional, um documento normativo para as redes de ensino. Em entrevista a um blog da PUC de Minas, que nós lemos, ela diz que neutralidade não existe, portanto, o correto é advogar por uma linguagem inclusiva de gênero. Zé Eduardo, dessa vez eu começo com você. O uso da linguagem sem distinção de gênero ajuda ou não a gerar a inclusão? A neutralidade não existe no pensamento humano. Como a linguagem é fruto do pensamento humano, a linguagem não é neutra. Ela expressa valores, visões de mundo, concepções. Seguramente o nosso universo vocabular dá dimensões semânticas às palavras a partir da visão de mundo que é construída. Como também a expressão ortográfica de uma língua, ela é a expressão desta visão de mundo. E por isso ela é mutável, porque o mundo muda, porque o mundo se transforma. Se no passado eu tinha uma situação binária, intransponível, em que as sociedades eram intolerantes com essa situação da bipolaridade, chamemos assim, da dimensão da sexualidade, e hoje não existe mais. Isso acabou. E nós temos que adequar os nossos padrões culturais, a nossa língua, a esta realidade. Eu acho extremamente saudável discutir a linguagem neutra. Eu não posso proibir, sabem por quê? Porque já faz as pessoas pensarem sobre isso, faz a pensarem sobre a sua língua, fazem a pensar sobre o seu pensamento, sobre os seus preconceitos, sobre a ideia de que, ah, isto é forjado, a diversidade sexual não existe, as pessoas só nascem homens e mulheres. Nós temos que pensar sobre isso e superar preconceitos. Não há nada pior no pensamento humano do que o preconceito. Pré-conceito. Conceito prévio, conceito que vem antes. Vem antes do quê? Da experiência e da constatação científica. A utilização e a reflexão sobre a linguagem neutra nos leva a descobrir muitas coisas que nós reproduzimos no nosso cotidiano e que nós falamos, puxa, nunca me dei conta dessa situação. Então, portanto, é extremamente saudável e não há por que se proibir algo que é bom e faz refletir. Muito bem, Caio. Agora você. O uso da linguagem sem distinção de gênero ajuda ou não a gerar inclusão? Então, eu não acredito, por exemplo, que você utilizar o masculino no plural, que hoje, pela regra corrente da língua portuguesa, inclui todas as pessoas, eu não acho que isso exclui mulheres e não binários. Isso até é uma questão de mentalidade, de como você aborda a norma gramatical. Se você tem para você que a norma gramatical é um instrumento de opressão, aí é uma visão. Essa é a sua premissa. Se você tem que a norma gramatical pode ser um instrumento de libertação, de emancipação social, tudo bem. O que a gente vê hoje nas escolas, Luciana, e que é muito grave, é a ideia que vem sendo propagada para as crianças do preconceito linguístico. Então, há casos, inclusive, material didático com erros flagrantes de conjugação verbal, de português mesmo, e falando o seguinte, olha, está errado falar, por exemplo, nós vai ou nós pega, enfim, algum erro crasso nesse sentido. Isso está errado? Não, olha, não está errado, mas cuidado, se você utilizar essa forma, fora da norma culta ou da norma corrente, vamos chamar assim, você pode ser alvo de preconceito linguístico. Então, o que está acontecendo aqui é uma verdadeira inversão de valores. Está havendo uma mudança da linguagem, não para atender a uma finalidade social legítima, que seria combater racismo, preconceito, misoginia, amplificar a diversidade. Eu advogo a favor de cada uma dessas causas. Isso é uma obviedade, é um ponto pacífico no debate. Não se trata disso. Trata-se de usar a linguagem de uma forma política, querendo fraturar mesmo a sociedade, e talvez até usar isso como cortina de fumaça para problemas efetivos do ensino público. A gente tem as crianças no Brasil formando analfabetos funcionais e segundo os relatórios de qualquer uma das edições do Programa Internacional de Avaliação do Conhecimento. Então, enquanto a gente está discutindo aí linguagem neutra, a gente tem crianças que saem sem conseguir exercer plenamente a sua cidadania, porque não sabem ler e escrever. Então, acho que esse seria o debate infinitamente mais frutífero. Muito bem. Eu tenho agora ainda cerca de três minutos para cada um. Se cai, precisar de alguns segundinhos a mais. A gente até dá, se for para fazer esse debate. Duas perguntas. Uma de ordem política e uma de ordem jurídica. A de ordem política é a seguinte, Caio e Zé. Ambos os espectros aqui representados, progressistas e conservadores, brigam muito pela liberdade de expressão. Isso é um fato. E aí eu lhe pergunto, Caio e Zé, quando alguém proíbe se falar algo na escola, não está ferindo o princípio da possibilidade de se discutir algo e ir ferindo a liberdade que é tão cara para determinado grupo? Essa é a minha pergunta de ordem política. E de ordem jurídica é, o prefeito vai ou não sancionar essa lei que, pelo que parece, tem um entendimento diferente do STF? Agora é o Zé primeiro, né? Na verdade, Luciana, é evidente que esse tipo de coisa ofende o valor liberdade. É muito engraçado as pessoas que defendem liberdade de manifestação serem favoráveis à proibição de ensino. Aliás, isso consta da decisão do Supremo Tribunal Federal do voto do ministro Edson Fachin. É, portanto, absolutamente paradoxal isto. Claro. Ou seja, não tenho a menor dúvida em relação a esta dimensão política de ofensa à liberdade que situações dessa natureza se colocam. Se o prefeito de Belo Horizonte sancionar esta lei, porque ele tem o dever de vetá-la, porque ela é inconstitucional, mas se ele sancionar, haverá a propositura, certamente, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade sobre esta lei. E até, se alguém for entrar, eu já até me ofereço como advogado para ser o subscritor desta petição inicial, porque ela é clamorosamente inconstitucional. E não tenho dúvida que a decisão do Supremo Tribunal Federal irá prevalecer sobre esta matéria. Agora, apenas completando a situação anterior, Caio, eu diria a você o seguinte. Numa sociedade existem relações de poder e o pensamento reflete as relações de poder. Na Grécia Antiga se falava que escravo era escravo porque tem alma de escravo. E isso provou-se superado. As ideias, elas não são neutras. A língua é produzida pelas ideias. A língua não é neutra. E na medida em que a sociedade evolui, a língua muda. Muda a gramática, muda a semântica, muda tudo. Nós não podemos querer paralisar num conceito de certo ou errado porque estão erros. Ou seja, no fundo, Caio, nós não podemos dizer que a linguagem neutra é uma ação política. Político é tudo. Inclusive a posição daqueles que defendem que ela não pode ser colocada. Porque a linguagem é política. Não dá para separar algo como se a língua fosse neutra, Caio. Isso não existe. Caio. Só respondendo ao seu questionamento político, eu sou um entusiasta do valor da liberdade e eu não acho que o debate público deva ser interditado e eu não vejo problema nenhum em que instituições de ensino enderecem esse fenômeno mesmo linguístico da linguagem neutra. Não há problema nenhum nisso. O que a lei fala claramente, acho que isso consta até do enunciado aqui do nosso debate, é que a lei determina o uso da língua portuguesa com base nas orientações nacionais de educação, no vocabulário ortográfico e na gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica sancionada pelo presidente Lula, ratificada pela comunidade dos países lusófonos. Portanto, o que se está discutindo aqui é qual o padrão e não necessariamente uma interdição do ensino. Mas ele deve ser ensinado como uma variante, assim como seria o caso do português coloquial e outras coisas, jamais utilizado em documentos oficiais, porque essa não é a forma corrente adequada da língua portuguesa. Agora, eu reconheço que a língua não é algo estanque, não é algo que deva ficar paralisado, isso não faz o menor sentido. O conservador, ele preserva as conquistas da sociedade, reformas, injustiças, e ele está sempre visando a melhoria das coisas. Acontece que nesse caso específico, a dor social que está sendo diagnosticada, ela é muito mais fruto de uma visão elitista e progressista. Não é essa a demanda das mães dos filhos nas escolas públicas, filhos que não sabem ler e escrever. Você acha que existe essa preocupação com o artigo, com a declinação? Essa foi uma dor que foi, vamos dizer assim, atiçada no coração das pessoas. E nesse caso, a nossa solidariedade é óbvio, quem se sente discriminado tem toda a nossa simpatia. Mas o ponto é o seguinte, será que o uso do plural no masculino te exclui do idioma? Você vai se sentir ofendido quando eu me endereçar a todos os espectadores da CNN? Você vai achar que você não está nesse grupo ou que você não está representado? Isso, sinceramente, não faz tanto sentido. Sabe, Caio, a questão não é de ofensa, é de libertação. É de permitir que as pessoas sejam o que elas são. É permitir que não seja o Estado nem regras oficiais que enquadrem a diversidade sexual. Quem é que tem o poder de impor ao outro a eliminação da sua diversidade, nem que seja na linguagem? Eu me lembro de Simone de Beauvoir quando dizia uma pessoa não nasce mulher, ela torna-se mulher. Ou seja, é exatamente esta dimensão do gênero que é construída socialmente e que impõe às pessoas uma dimensão binária que as sufoca, que as oprime, que às vezes elas nem percebem. Nós temos que justamente conscientizar as pessoas para que elas sejam fruto da diversidade humana, que eu repito, é uma das coisas mais lindas que o ser humano tem. Eu não posso oprimir o outro, eu tenho que libertá-lo. Essa é a dimensão maior da palavra liberdade. Libertar da opressão, mesmo se a pessoa não perceba que está sendo oprimida. Olha, na verdade eu acho, de certa forma, doutor, que você corroborou meu argumento sobre a politização excessiva do idioma. Você acabou de reconhecer. Então, fica muito claro que quem defende essa visão a favor da linguagem neutra entende que o gênero é uma questão social. E isso, na verdade, não é um fato. Isso é uma opinião. Tem gente que defende que há aspectos biológicos, tem gente que defende outras teses sobre como se forma a identidade de uma pessoa. Mas, claro, se você entende que o gênero é uma construção social, é natural que você queira manipular a linguagem para oferecer mais um ferramental para as pessoas nesse sentido. Muito bem, Zé. Bom, teses existem para tudo. Caio, até quem defende que a Terra é plana. Agora, objetivamente, a grande verdade é que o conceito de gênero passa por uma construção social, ele é um construto social. Essa é a definição que hoje predomina nos meios acadêmicos que estudam a matéria. E eu não concordei com você que a língua passa por uma politização extrema. Eu falei que a língua é política. Ela sempre foi e sempre será política, porque o pensamento humano é político. Porque o ser humano não é neutro. É exatamente isso. Ou seja, se a língua é política, nós temos que trabalhá-la como tal. Muito bem, eu agradeço pelo debate. Até agora, um debate difícil de ser feito, a gente sabe, mas necessário. Chegou a hora, nesse momento, de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até um minuto. Caio, você. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta justamente sobre preconceito linguístico. Eu queria saber se o doutor José Eduardo, que também é professor, se ele concorda que com uma série de materiais didáticos do ensino básico brasileiro, que ao demonstrar erros claros, desvios claros da norma corrente, não vou falar nem norma culta, porque a gente está falando de conjugação verbal, se esses materiais didáticos acertam ao afirmar que não há erro quando existem flagrantes, vamos dizer, dissonâncias de conjugação verbal, que não há erro, mas que é melhor que o aluno evite aquela forma para evitar preconceito linguístico. Afinal de contas, é sempre uma questão de opressão e de violação de direito, ou a língua serve para emancipar, para libertar as pessoas, inclusive como ferramenta de ascensão social e de melhor comunicação? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Caio, mas eu vou tentar responder daquela minha compreensão. A língua é um instrumento de comunicação e, como tal, ela reproduz preconceitos. O que é certo e o que é errado na língua? Essa é uma situação oficializada a partir da concepção dominante, que às vezes é opressiva, que às vezes ela impõe situações de subordinação indevidas. E você mostrar como as pessoas falam oficialmente e como elas podem se comunicar, dando a oportunidade de reflexão para as pessoas, acho muito importante. É muito comum, por exemplo, você adotar na língua, incorporar a sua linguagem cotidiana, palavras dos países que são fortes e dominam. No passado, quantas vezes nós falávamos expressões francesas? Ah, estou, vou tocar, tucur, nessa situação. Hoje nós utilizamos o inglês, porque a dominação está com os países de língua inglesa. Ou seja, é assim a vida, Caio, tem que mostrar o que é certo, o que é errado e refletir sobre tudo, porque a língua é, repito, política na essência. Zé Eduardo. Caio, eu acho que não houve divergência entre nós, pelo menos, se teve, por favor, ressalde, quando eu disse que a lei municipal era inconstitucional. Claro que o município não poderia legislar a respeito. Mas eu te pergunto o seguinte, vamos imaginar que você fosse um deputado federal, claro, e que tivesse, portanto, o poder de apresentar um projeto de lei. Você, como deputado federal, apresentaria um projeto de lei que proíbe a linguagem neutra para todo o país? Não, mas eu certamente endossaria a proibição do uso da linguagem neutra em linguagem oficial, porque ela não corresponde à língua portuguesa como ela está estabelecida. É simples assim. Eu acho que a linguagem oficial e, principalmente, a forma que vai ser ensinada às nossas crianças com uma forma correta, ela deve seguir aí diretrizes básicas, com base em construções sociais sólidas e não num conceito elitista e progressista de querer impor a sua visão de gênero à sociedade brasileira, sem nenhuma consulta às partes interessadas. E aqui eu reforço aos pais e mães que têm seus filhos vítimas do péssimo, péssimo ensino público brasileiro. Então, enquanto a escola está preocupada em formar cidadãos críticos em relação a questões importantes como diversidade, ela esquece de alfabetizá-los. Então, nós temos um público extremamente crítico, mas que não consegue vocalizar corretamente as suas demandas. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa primeira parte aqui do Grande Debate. Quero agradecer, é claro, sempre a presença do Caio Coppola e do Zé Eduardo Cardoso. Caio, aliás, ficou de dizer para o público que vem, de vez em quando tem folga, né, gente? Pode botar o Caio no ar de novo? É possível isso? Caio, conta aí para o teu público que fica me escrevendo ali. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Inicialmente, eu teria só a honra e o prestígio de participar do Grande Debate com o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso. Às terças e quintas, era isso, né, ministro? E ainda bem, o quadro foi um sucesso absoluto. Acho que tanto eu como o doutor concordamos que a pluralidade de ideias está sendo mais do que contemplada nessa nossa edição tão bem mediada aí pela Luciana e, em razão disso, eu fui convidado a dobrar as minhas participações para quatro vezes por semana. Então, via de regra, elas serão de segunda a quinta-feira, né, com intervalo na sexta, mas, excepcionalmente, essa semana, onde eu já tinha uma viagem marcada para a belíssima cidade de Fortaleza, eu faltei na segunda, mas estarei aqui amanhã, quinta e também na sexta-feira. O Caio é muito generoso, né, eu pedi só para ele explicar, explicar um pouquinho da agenda, ele explicou tudo, disse até que viajou, para onde viajou, fala, ministro. Você vê que, de vez em quando, eu concordo com o Caio também. Afinal, a gente merece isso aqui, de vez em quando, esse refresco, né? É uma ironia, mas eu sou conhecido aqui nos corredores da CNN como o sindicalista da redação, olha só. Muito bem, Caio. Amanhã você está aqui, Caio, a gente conta isso para o teu público, então. É isso, até amanhã, então, aos dois.